Fala, galerinha bonitinha! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Camila Silva. Vamos de mais um reactzinho, um compilado, atrasadérrimo pra vocês, que é do drop da URT de Halloween. Sim, gente, estou trazendo agora. Então a gente vai fazer dois videozinhos com cinco vídeos, né? Ao total são dez músicas e aí eu vou dividir com vocês, belezinha? E vamos que vamos pro nosso reactzinho de hoje. Mas antes, galera, aquele pedidozinho de sempre, não esqueçam de se inscrever no canal, de curtir, de comentar, de ativar o sininho, isso ajuda muito no crescimento. E claro, vocês também podem se tornar membros, belezinha? E vamos que vamos. Então a gente vai assistir cinco videozinhos e aí depois, né, no próximo vídeo a gente assiste mais cinco videozinhos. Hoje a gente vai assistir agora aqui, né, esse primeiro do Marquinhos, Sony, Cripasta, né? Então uma espécie de ponto aí, né? Enfim, vamos que vamos. Bem-vindos ao Green Zone e todos conhecem-se hoje. Para as histórias que eles te contam, tem alguém que aqui se esconde, Afinal, é só o son que é, é bom, bem antes fosse, era só, mente outro dia, Um jogo pra acabar com os ouvir, son que sangue e choro, Desse jogo, tu não vai correr, tem um nome pra esse arquivo, Com o guia do Sony, quer dizer? Ele tá atrás de mim, eu não sei o que fazer, Não cometo o mesmo erro e quebre esse CD, Mas escolheu tão errado, decidiu o que o jogo vai ver, E percebeu que esse jogo não que costumava ser, Então me diga, então me diga, se essa tela te lembra algo, Algo que eu já conheço, só que um pouco mais macabro, Olhos em cor de sangue, E o céu não tá claro, Pensando o demônio, Pensando o diabo, Percebeu que tem algo errado nesse jogo, Não tem inimigos aqui, Nada pra se divertir, E uma música, o tempo todo, Ele não para de rir de ti, Só uma presa, 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 Ameia, meia, meia, Diz que o sangue derrame, Antes que diga meu nome, Não deu play, Não se envolva não, Nesse arquivo modificado do som, E agora, Não dá pra voltar, Vou ser quis, Vai ter que jogar, O green e o zon, Te trago comigo, Que bom que você trouxe, Depois de muito, muito tempo, Sem ninguém, Nesse jogo, Olha que, olha que, olha que apareceu, Perguntou, quer jogar o olho, Porém com olhos negros e chorando sangue, O jogo te enxiga, você quer chegar mais longe, Você é estranho, tipo um pesadelo, Seu boneco te olha com olhos de desespero, Que risadas que te seguem, Glit vermelho e negro, Um grito que te assusta, Não me diz que tá com medo, Você é muito forte, Que tenta do que a vez, Não me esconde, Esconde onde eu soube te achar, Você não pode correr, Então escolha novamente, Seu clima já se foi, Tudo bem, Baixaram, Baixaram esse jogo aí, Na Deep Web, É um grito para não morrer, Tenta, tenta correr, Mas eu sempre acharei você, Sempre que eu mato eles agonizam, Nos sonhos me escutam eles gritam, Você é divertido, garoto, É igual ao seu amigo, Que vai sonhar, Comigo de novo, Se assustar é perigoso, Olha mais perto da tela, Puscrãs, Porque estão jogando, Preparando, Pra um round de dois, É com você que eu estou falando, Só uma presa, Presa, Tá achando isso que eu tenho, Tá achando isso que eu tenho, Não deu playa, Não se envolva não, Nesse arquivo modificado do song, É só um som, Agora, Não dá pra voltar, Você quis, Vai ter que jogar, Green Hills One, Citando comigo, Que bom que fossem todos, Top, Bora pro próximo, Qual é o próximo, Bora ver aqui qual vai ser o próximo, Chutou o balde, Deixa eu só dar uma pulada aqui, Agora vamos de Cora Coraline, Isis Vasconcelos, Filha favorita, Gente, vocês acreditam que eu nunca assisti esse filme? Enfim, né, Eu já ouvi falar muito, Mas nunca assisti, Bora lá, Se mantenha longe dessa casa, A sombra que te segue, É a mesma que quer abrir seu chão, Ai, tá linda, Eu já gostei da música, Só tem mãos, Só tem mãos, O que anseia, Abra essa porta, Saia na sala, Sabe as horas, Sorriso na boca, Vio na agulha, Passar sua escolha, A noite é tua, Criança, Vem dar um show dos ratos, E bata a palma, Então não vê esse espetáculo, O teatro encena o quanto pode fingir, Entre os cachorros e o gato, Ainda quer fugir, Em sua casa, Odeada, Por seu luxo e cor, Tão bela, Se veste, Com a sua dor, Não foi falta de aviso, Coralina, Atenção, Você quis, E agora corre o precipício, E se o brisão se tornou aquilo que quis, Coração com botões seria mais feliz, Veja quem vem te buscar, Te levar para brincar, Diz que aqui é melhor, Vai cair de mal a pior, Ela diz, Seja bem-vinda, Filha favorita, Ela diz, Seja bem-vinda, O seu novo lar, Ela diz, Seja bem-vinda, Filha favorita, Ela diz, Pode correr, Mas não pode escapar, Faça a sua escolha nesse jogo, Coralina, Faça a sua escolha, Faça, Faça a sua escolha nesse jogo, Coralina, Faça a sua escolha, Faça, Faça, Desfeita, Volta ao pó, Como se sente só, A outra escolha então, Mas não entre na casa não, A chave que te leva para o melhor que há, Um jardim de flores belas e raras pra te encantar, Seus que o futuro pode ver, Mas tudo ela pode comprar, Basta você desejar, Mas tem um preço, Seus sonhos feijos, Tá nos seus olhos, Como seu choro, No espelho óbvio, Distende a mão, Sussurra pra selfie, Ela da mão, Pegou suas almas, E não podem mais sair, Em sua casa, Odeada, Por seu luxo e cor, Tão bela, Se veste, Com a sua dor, Não foi falta de aviso, Coraline, Atenção, Você quis e agora corre ao precipício, Prisão se tornou aquilo que quis, Coração com botões, Seria mais feliz, Veja quem vem te buscar, Busca de levar para brincar, Diz que aqui é melhor, Gostei da menina, Achei bacana, Ela diz, Seja bem-vinda, Filha favorita, Ela diz, Seja bem-vinda, Seu novo lar, Ela diz, Seja bem-vinda, Filha favorita, Ela diz, Pode correr, Mas não pode escapar, Top, Bora para o próximo, Ai gente, Eu amo esse filme, Eu amo, O rei do horror, Jack, O extremo do de Jack, Vamos que vamos, Esse filme ai, Top, Assisti muito, Muito, Aguarda o seu retorno, Um espetáculo maior, Maior que o outro, O temido de Jack, No lugar de pele é osso, Como descrever a expressão, Em seu rosto, De alguém que já não sente, O mesmo brilho, Gritos já não surtem efeito, Como explicar que o ator principal, Já não vê graça nesse roteiro, Ah, essa música é tão linda, Como explicar que minhas lamentações, Querem dar voz pro meu coração, Já não sou fã, Batido por tamanho, Adoro escuridão, Deixa portas na floresta, O que esconderá, Muito bacana, O papai cruel, Sim, Quero ensinar tão pra mim, Dentro de cifrar o que eu vi, Vou volar no qual me fará feliz, Não posso esperar pra ter pra mim, Há quanto tempo não ensaio, A noite de Halloween, É, Palmeiras noites, Escondem um coração vazio, Sob a noite, Aqui tem-se sentido sozinho, Estou procurando maneiras de preencher, É noite de Natal e Jack espera você, É que eu espero a você, Para te entregar essa coroa, Vamos pegar o Papai Cruel. Com seu trinói, ninguém o pará. Fogos de arte fez o mostro, quão feliz o mundo está. Mas irão me acertar, derrubar, não será legal. Jack se despede para todos um feliz Natal. Como pude, como pude, foi tudo em vão. Pobrezinho Jack de arrogante chamará Se esse sou quem sou, ser o rei do mar Ate, filho, quem pro trono retornou Estranha o mundo de ti O mundo de ti Estranha o mundo de ti Melas noites escondem o coração vazio Sobre a loja que tem se sentido sozinho Mas tenta curar a maneira de preencher Noite de Natal e Jack espera você Top, top Dead by Daylight, beleza Vamos ver o próximo agora Dead by Daylight Já joguei o joguinho uma vez, mas também não é o jogo pra mim É um assassino criado pelo jogo mesmo, o Rio Billy Enfim, né, vamos que vamos A mulher é muito ruim nesse jogo Meu Deus do céu, tem que me sujo Porque eu acho que mais duas vezes só Meu nascimento foi indesejado Uma prola imperfeita jamais nos faz Eu não sei se fosse meu corpo desfigurado Eu não sei se fosse meu corpo desfigurado Agora terei a minha vingança Vocês vão morrer de uma forma terrível Papai, quero ver se eu tenho tangra Podem tentar, mas nunca vão fugir Vamos ficar juntos pra todos sempre Estar no meu sofá assistindo TV Cozinha uma família feliz e contente Todos que são livres Irão morrer E essas algemas não vão me prender Eu vou correr Não posso correr Agora ninguém mais irá me deter Os campos de milho vão se ligar Com litros de stank De todos os covates Comerce toda a tortura Eu vou estripar seres indesejáveis O sol já se foi E a lua surgiu A noite escura de chegar Rezam pro céu Suas orações Cuidado com a Motorcerra Liga da mota a terra Ninguém vai escapar Tão tão velho Nós corros num milhão Deventura de céu Pode escutar Deventura de céu Será seu funeral Tente sobreviver Não te põe sua vida É lento mãe Você vai morrer Foi o Billy Caipira Nas noites quentes de verão De longe todos poderão ouvir O som da minha motosserra Quero ver que é louco de vir aqui Pode ser homem, mulher ou animal Se entrar Nunca vai sair Mesmo que liguem todos os giradores Eu não vou deixar os portões se abrir Da minha fazenda os covos vão gritar Eu posso ouvir sua respiração Se tiver sangrando vou te rastrear Nessas terras não existe salvatão Indetectável a minha procura É lenta brinca tão Vida na escuta, viu? Sou tão veloz da porta tão de milho Com a porquinha eu vou te pegar Essa noite vocês conhecerão O lugar mais divertido da cabana Sejam bem-vindos ao Abaquetador Foi aqui que eu tive a minha vingança Por ouro no cachorro é ruim Vocês podem tentar mas não vão me cegar Eu sou um monstro sem me adaptar E mesmo a luz não pode me parar A entidade dá sem paciência E o tempo já está se esgotando De onde eu escutei o ruído Esse gerador não está funcionando Pego o martelo de abateigado E com um golpe violento eu te paro Aqui acabou sua vida Hoje mesmo eu te abato O sol já se foi E a lua surgiu A noite escura Há de chegar Rezão pro céu Suas orações Cuidado com a MUTO Serra Liga da mão da terra Ninguém vai escapar Tô tão vendo A dor no milharal Tipo tudo Você pode escutar Se a putação Será seu funeral E de sobreviver Não te põe sua vida Nem tu mane Você vai morrer Caracol e o Billy Carambira Top! Vamos pro próximo E último videozinho de hoje Vamos aí de shooter Aí amigo da floresta Slender Slenderman Nem sei o que é isso Mas enfim Vamos que vamos Nosso último videozinho de hoje É o som 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 De dentro da floresta Possui te observar Vem pra sombras Pelas festas Você notou Seres tão potentes Cos morrem de medo Que não podem comprolar Pesadelo E desespero Não te irá saber Sobe sonho Vem as cores Na floresta pela noite E nem é Tô que senti muita fome Não se enfiar de fácil Nem a máscara Salvo vagão pela noite A cais de sol Seu mar Vai Vem as cores Na floresta pela noite E nem é Tô que senti muita fome E apenas aguardo Na minha dimensão Quero no próximo Algo Pois até se zão Os casos arquivados Jovens adultos Dizem que a sua curiosidade pode te matar Mas que por meu nome se amegrante começam sintomas E toda essa começa a se espalhar As alucinações te fazem ver o que pode ou não ser eu Dores de cabeça fazem parecer que vai explodir Seu nariz sangrando e só agora você percebeu Se eu não tenho mais volta você não consegue mais fugir Então tente fugir dos tentáculos Pau, a pessoa não aperta pra mim Pau, a pessoa não aperta pra mim Pau, a pessoa não aperta pra mim Pau, a pessoa não aceitaсь pra mim Música Show! Muito bom, gente! O drop tá top, né? Bom, eu vou assistir a outra parte Com vocês também Mas essas cinco músicas de hoje Foram muito bacanas, gostei de todas Tá bem legal mesmo Bem Halloween Mas olha, por exemplo, eu não conheço Esse personagem aí Se eu já ouvi falar ou se eu já assisti alguma coisa Eu realmente não tô lembrando agora Mas enfim, gente, gostei bastante E é isso, galera! Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não esqueçam de curtir, de comentar e de se inscrever Beijinho pra vocês e até o nosso próximo vídeo Música 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 Tchau, tchau